A biografia de Antônio Hermírio de Moraes, um dos maiores empresários brasileiros, foi lançada no Rio de Janeiro na sede da Confederação Nacional do Comércio. O autor da obra é o professor da USP José Pastore, amigo de Antônio Hermírio há 35 anos. Eu acompanhei o trabalho dele como empresário, como patrocinador de projetos sociais importantes na área da educação, na área hospitalar, na área da previdência, vários projetos sociais que ele apoiou. Eu sempre admirei muito o desprendimento que ele tem para ajudar o Brasil e os brasileiros. E por ser muito discreto, Antônio Hermírio ficou preocupado ao saber que teria sua biografia publicada. Ele sempre dizia o seguinte, olha, tudo bem, mas eu sou simples, eu não gosto de exibição, hein? Eu não sou de festança, eu não sou de viajar muito, eu não sou de esbanjar, você sabe que eu sou simples, eu gosto das obras para os pobres. Eu falei, ué, você fica seguro, fica seguro porque o homem que eu conheço é esse, é um homem simples, é um homem austero, é um homem comprometido com o social e eu vou fazer um livro desse tipo. Ele é um incentivador das artes, ele é um incentivador das crianças carentes. Ele fala, você não tem ideia, leia o livro, eu tenho certeza que você vai ficar como eu, assim, apaixonada por ele.